Limear da Esperança O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você Através da direção espiritual e do aconselhamento Limear da Esperança A humanidade procura uma resposta e esta é a melhor Limear da Esperança Apresentação Padre Luvanor Pereira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez João capítulo 1, versículo 3 Programa Limear da Esperança em mais uma quinta-feira de adoração Nesta última quinta-feira, mês de abril Ainda neste tempo tão bonito na vida da igreja Tempo da Páscoa Jesus ressuscitou Amado radio ouvinte, internauta Você que nos acompanha de perto ou de longe Do campo e da cidade Ouvindo através da Rádio Coração Fiel Ou através do Youtube ou Instagram Acolho você, seja em casa, no seu carro Fazendo a sua caminhada Ou no descanso, ouvindo esta reflexão Seja bem-vindo, seja bem-vinda Se é possível, visite a Capela do Santíssimo Neste dia Adore Jesus na hoste santa Ele está à sua espera Vamos à meditação do tema do programa de hoje No nosso programa de hoje Vamos tratar sobre A inteligência artificial E o cristianismo Primeiro vamos à pergunta O que é a inteligência artificial? Temos aí a seguinte definição A inteligência artificial é a capacidade Que uma máquina tem para reproduzir competências Semelhantes às humanas Como é o caso do raciocínio A aprendizagem O planejamento A criatividade Ela permite que os sistemas técnicos Percebam o ambiente que os rodeia Lidem com o que percebem E resolvam problemas Agindo no sentido de alcançar um objetivo específico O computador recebe dados Já preparados ou recolhidos Através dos seus próprios sensores Por exemplo Com o uso de uma câmera Processa-os E responde Os sistemas de inteligência artificial São capazes de adaptar o seu comportamento Até certo ponto Através de uma análise dos efeitos das ações anteriores E de um trabalho autônomo Daí vem muitos questionamentos Diante de uma realidade nova para o cristianismo No entanto Sabemos que Mesmo diante de algo que parece novo Ele toca em questionamentos antigos Tais como As máquinas pensam? São seres racionais? Elas dominarão o mundo? Alguns chegam a dizer Que a inteligência artificial Se tornará o deus dos tempos modernos Porém o próprio termo Já nos permite entender Que é uma inteligência artificial Não pensa por si mesma Que é anterior a uma máquina Processar com rapidez Ou prever algum comportamento Por trás de tudo isso Existe uma inteligência humana Que imaginou e trabalhou essa ideia E se vamos mais a fundo Quem criou o ser humano É Deus No entanto Lemos nas Sagradas Escrituras Os pensamentos de Deus Estão acima dos nossos pensamentos Deus sabe o que pensam os homens Pois um nada é o seu pensamento Lemos em Isaías capítulo 55 A inteligência artificial Pode ser um grande desafio Se não soubermos lidar com ela Mas ela é mais um instrumento Dentre tantos Ela não pode fazer o que Deus faz Amado rádio ouvinte, internauta Eu não creio que ela seja capaz De uma CREATIO EX NICLO Na expressão latina que significa Criar a partir do nada Isso somente Deus pode fazer Aqui abre uma outra reflexão Que é a do ser humano Querendo assumir o lugar de Deus E não obedecendo ao próprio Deus No livro do Gênesis Contemplamos na leitura Em que culminou a desobediência Dos nossos primeiros pais Acarretando assim o pecado original Que trouxe consigo Sofrimento e morte para a humanidade Quando lemos as Sagradas Escrituras Encontramos em 2 Timóteo capítulo 4 Prega a palavra Insiste oportuna e inoportunamente Repreende, ameaça, exorta com toda paciência E empenho de instruir Porque virá um tempo em que os homens Já não suportarão a sã doutrina da salvação Levado pelas próprias paixões E pelo pruído de escutar novidades Ajustarão mestres para si Apartarão os ouvidos da verdade E se atirarão as fábulas Ao pensar esse texto bíblico Pensemos o tempo atual Onde Deus vai sendo deixado de lado E há uma escolha de coisas Que tentam tomar o lugar de Deus Mas todas as vezes Que as pessoas trocaram Deus Por outras coisas Sabemos como isso acabou A inteligência artificial se tornará um Deus? Voltemos à Bíblia Vós não podeis servir a dois senhores Ou amará um e desprezará o outro E vice-versa Virar as costas para Deus não é o caminho Nada neste mundo pode preencher plenamente a alma humana Senão Deus O ser humano de hoje era para ser o mais feliz Em toda a história da humanidade Dadas as facilidades e possibilidades Que proporcionam o bem-estar No entanto estamos diante de uma geração De homens e mulheres tristes Enfermos Sem graça Pois tem se afastado de Deus Na Gaudium et Spes Número 10 Um documento do concílio Vaticano II Lemos Os desequilíbrios de que sofre o mundo atual Estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental Que está enraizado do coração humano Porque no íntimo do próprio ser humano Muitos elementos se combatem Portanto podemos sem sombra de dúvida dizer Deus é o equilíbrio que o mundo precisa Deus é o tempero deste mundo destemperado Amado radio ouvinte, querido internauta Após esse rico direcionamento Vamos finalizar o nosso programa Só tu és Senhor Tu fizeste o céu O céu dos céus e todo o seu exército A terra e tudo quanto nela há Os mares e tudo quanto neles há E tu os guardas em vida a todos E o exército dos céus te adora Neemias capítulo 9 versículo 6 E assim chegamos ao fim de mais um programa A você uma abençoada quinta-feira de adoração Ainda dentro deste tempo tão especial Tempo de Páscoa Que Deus te abençoe Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Fique com Deus e até o próximo programa Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou